Pessoal, bom dia, bom dia. Olha que lugar, gente. Olha. Eita, rapaz. Olha. Olha. Que lugar, hein, meu? Olha só. Mata Atlântica. Muito lindo, né, meu? Olha. Olha esse mar. Que coisa mais linda, cara. Gente do céu. É bonito demais, né, rapaz? Olha esse lugar, pessoal. Meu Deus. Olha o casalzinho. O casalzinho vai para a água, olha lá. Olha. Olha só. Oi, a água está fria, hein? Estamos no inverno. Caramba. Olha lá, dona Angélica. Tem um riozinho, senhor. Oi? Riozinho. Tem um riozinho aí, é? Tem. Praia e um riozinho. Hoje eu estou com tremedeira. Tem praia e um riozinho, viu? Riozinho. Ah, é. Gente, bom dia, bom dia. Praia, aonde que está a Loura Praiana e Casal Praiano? Aonde? Aonde? Trindade. Praia do Meio. Eita, gente. Gente, pela primeira vez estamos conhecendo essa cidade. Primeira vez. E realmente me apaixonei. Me apaixonei por todas as praias que estamos conhecendo aqui nessa linda cidade. Praias tranquilas, pessoas educadíssimas. Gente, maravilhosa. Eu recomendo pra vocês, tá bom? Uma dica aí do Casal Praiano, da Loura Praiana. Uma praia que você fala assim. Dona Angélica, Loura Praiana. Onde que tem uma praia tranquila que você pode ficar com a sua família. Gente, umas, né? Chama-se Praia do Meio, na cidade de Trindade. Maravilhoso, pessoal. Cara, que lugar, viu? Rapaz, aí, ó. Você, pra chegar nessa praia, tem uma trilhazinha. Lá de Trindade pra cá. Uma trilha de 300 metros, pessoal. Uma trilha super, super fácil. Caramba, olha. Maravilhoso, né, Dona Angélica? Gente, e aqui, ó. Naquele pontinho ali, onde tá aquela placa? Ali você segue uma trilha também, que vai dar em outra praia, que chama-se Praia da Caixa Dada, tá bom? Aquela trilha ali, seguindo aquela placa ali. Deixa eu ver lá, Dona Angélica. É lá, né? O Du não tá indo mais aqui. Pronto. É, não tá indo. Tá bom? Ali é uma trilha que vai dar em outra... É um pontinho, né? É uma trilha, na verdade, sim. Que chega na praia da Caixa D'água, aqui em Trindade. Tu viu o tamanho do cachorro, da senhorazinha lá? É, eu tava olhando isso. E é um companheiro, viu? Ela tava sentadinha. Sentadinha lá no fundo. Nossa, meu. E ele, olha. Olha o tamanho dele. Olha lá, pessoal, olha. Caramba, bacana, hein? Aí, ó. Gente, é isso daí. O solzinho, graças a Deus, está aparecendo. E estamos mostrando pra vocês uma linda praia, um lindo lugar, uma linda cidade. Eu gostei, tá bom? Espero que vocês gostem também. E apresentando pra vocês. E tá assim, ó. Tá começando, ó. É isso daí, pessoal. Aí, ó. Olha que bacana, né, rapaz? Vamos, Dona Angélica, caminhar um pouco? Eu vou lhe dar uma dica. Um pouquinho. Enquanto isso, você... Ah! Gente, o seu velho foi lá no mato. Fez xixi no mato, não levantou. O seu velho foi ali, ó. Naquele cantinho ali. E fez o número um. E quer ir lá pro... Gente, olha lá. Olha o que eu fiz com o seu velho. Amarrei aquele saquinho ali. Ali tem biquíni da Dona Angélica. Tem saída de... Doce cheia de biquíni. Mas biquíni. Aí eu vou no cantinho ali, ó. Bem escondidinha. E troco de biquíni. Entendeu, gente? É assim. Ah, é verdade, gente. Olha lá. Tá vendo? Aquele cantinho ali que eu falei pra vocês. Tá bom, gente? Ali é uma trilha que vai dar chegando na praia da Caixa d'água. Tá vendo? É uma trilha, ó. As pessoas pegam o colizinho. Ah, é verdade, né, seu Hélio? Tem muito elemento X hoje, hein? Eita, puxa, tem de volta. Eu tô puxando. Olha lá, o pessoal... Vamos, Angélica, pra cá, filha. Aí, pessoal. É bonito, bonito, hein? Que cachorro bonito, tá? Muito bem cuidado. Gente, eu gosto muito, viu, de animal. Só que tem que cuidar. Quando a gente pega, a gente tem que cuidar deles, né? E se Deus quiser, logo, logo iremos pegar mais um. Porque eu tinha três, morreram todos por motivo de idade já. E é isso daí, gente. Mas eu amo animal que se pega, cuide, viu? E é isso daí. E hoje... Olha lá, aquele pessoal vai tudo pra lá, gente, ó. É, deve ser bom, é só pra ir. Porque o povo tá indo, hein? Acho que é praia da Caixa d'água, em Trindade. Praia da Caixa d'água, é muito chique. Olha que bonito ele, cara. Que lindo, lindo, ó. Olha o tamanho, rapaz. Verdadeiro amigo do homem. Olha aí, o rapaz já tá montando a mesinha. Olha que gostoso, ele tá indo bem pertinho das varelas, ó. Olha lá, daqui dá pra ver a outra praia. Olha lá, pessoal. Aí o pessoal vai por ali, olha lá, ó. Vê? Eles vão ali, e vão lá pra aquela praia lá. Lá do outro lado. E eu vim aqui, não tá legal. Aí eles vão lá do outro lado. Lá tem uma praia. E o pessoal vai pra lá. É uma trilha, gente. É. Uma trilha lá. Que vai dar acesso a essa praia da Caixa d'água. Trindade, gente. Eu recomendo, tá? E o rapaz já tá colocando as cadeirinhas ali, ó. Nossa, olha que gostoso. Aí, ó. Trindade, como é? Aí, ó. O pessoal vem trabalhar, colocando as cadeirinhas. Que Deus abençoe a todas essas pessoas que trabalham na praia. Que dependem, né, do turismo, dos turistas, né? Que Deus abençoe todos os amigos e amigas que trabalham aí. Que Deus dê um dia abençoado pra eu de trabalho. Eu ganho a pão, né? E a gente tá aqui, ó. Mostrando esse lindo lugar. Gostei. Muito demais. Olha. Olha aquela praia lá. E ali do outro lado, ó. Tem outra praia ainda, ó. Outra praia, ó. Puxa, olha. Sete copos à vontade. Aí, ó, mesa, cadeira. Olha. Gente. Ó. Eu tenho isso aí. Olha lá. Eu estou só pra vocês. Eu entrei uma roupinha ali. Não deixou nem trazer guarda-sol. Se for debaixo das sete copas, né? Das sete copas ali. Força com a caixinha. Nesse, se for. Tinha maravilhoso. Nem trouxe cadeira, nem guarda-sol. Fica debaixo dessas sete copas aí. Que já é um guarda-sol natural. Pela natureza. Olha onde o povo vai. A trilha ali, ó. Não é longe não, pessoal. Deve ser muito boa. Olha lá. Vamos lá do outro lado, ó. Vai lá do outro lado, olha lá. Vamos lá. É um caminho que você vai ter acesso a essa praia da Caixa d'Água, tá bom? Beijo no Glória Sound, gente. Fica com Deus. Até o próximo, se eu quiser. Compartilhe os nossos vídeos aí do canal Praiana, do Glória Praiana. Mostrando essas lindas praias do nosso lindo Brasil, claro. Né, gente? Dá uns likezinhos, que é importante também pro canal, tá bom? Comente educadamente. E até o próximo, se Deus quiser. Trindade. Olha aí, pessoal. Maravilha. Maravilha. Do outro lado de cá, ó. Tem... Olha lá. O pessoal, ó. Tá vendo? Aí, outra praia ali. Cara, Trindade está de parabéns, viu? Olha. Demais. Tão vendo? Gente, isso é um paraíso, viu? Fica aí a dica. Trindade. Pode vir, que é bom demais. Olha lá. O pessoal está bem de Trindade. Daquela outra praia. Até o senhorzinho, que a senhora vai. Olha lá. O pessoal vai pra lá, ó. Travessa e vai lá, ou vai pela praia lá, ó. Linda, maravilhosa. Olha. Olha só. Tá dando. Isso daí. Que lugar maravilhoso. Bonito demais, tranquilo. Pagamos R$ 73,00 para pousar aqui em Trindade. Pousada Sossego da Vila. R$ 73,00. Pagamos. Não é tão caro as pousadas aqui. Não é tão caro as pousadas aqui. Eu tenho vontade de ir embora. Tá? Não é muito caro. Aqui vale a pena conhecer, viu? Muito, muito a pena, gente. Muito. Primeira vez, casal praiano, loira praiana, na cidade de Trindade. Gente, eu recomendo. Só é baixar o aplicativo do Google, que você vai ver pousadas que há, pousadas que dá no seu gosto, né? Preço acessível. Claro. Estamos fora da temporada. A moça falou da pousada que pousamos no Sossego da Vila. Ela falou que começa agora em setembro. Aí começa a temporada aqui em Trindade. Gente, mas venha conhecer. Eu recomendo, casal praiano e loira praiana, praia do meio, tem a praia do meio, tem a praia do meio, praia do fora, praia do rancho, tá bom? E muitas e muitas queremos apresentar pra vocês. E é isso aí, meu salão. Fica com Deus. Isso é bom demais, viu? Tá aí a dica da loira, do casal, tá? E, ó, olha que dia agradável hoje. Graças a Deus. Salzão. Hoje é dia 6. Estamos no inverno, 6 de agosto. Não sei o dia que vamos postar esse vídeo, mas está registrado. Maravilhoso, maravilhoso. Um salão. Gente, então venha conhecer. Praia da Caixa d'Água. E a tela traz aqui, tá? Praia da Caixa d'Água. Essa daqui é a praia do meio. E tem a outra mais à frente, que é a praia de Flora. E conhecida também como a praia do rancho. E tem mais, umas 8 praias que você faz de barco. De barco. É verdade. Venha a gente conhecer. Beijo.